Fala galera, bem vindos ao mundo, estamos aqui de volta com mais um vídeo pra vocês no canal de Mortal Kombat X, tá certo? E o que a gente vai fazer hoje na Torre Viva, beleza? Quem é o próximo dos oponentes, teste os novos personagens do Mortal Kombat XZ e suas variações Jogue com Buhai, Sho, Triborg, Leatherface e Alien, exclusivamente na Torre, quem é o próximo? Então vamos testar os novos personagens, vamos nessa galera, contra a Kitana agora, vamos lá Com quem a gente vai lutar primeiro, não faço ideia, eu vou ter que dar uma olhadinha ali no comando também Porque são personagens novos, eu não vou comprar DLC, vocês sabem que eu sou contra DLC Aí eu vou o Tchou lá, beleza Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui, nuvem de pum, beleza Punhos alcoólicos, guspir fogo Tá, tá bom, vamos nessa então Olha que legal o estilo de luta dele, cara Caraca Caraca Olha que maneiro isso, véi Maneiro mesmo, véi, olha Toma, queimadurinhas e... ai Diabo Deixa eu dar o chute aqui pra ver Boa Caraca, que maneiro, véi, ali o estilo de luta do cara Vamos dar uma olhada aqui Nuvem de pum, beleza Meia lua pra trás e... e bola Olha que puta que pariu Toma Toma X-ray Ai Ai Nossa, brother Na moral Destruiu, véi Toma Que coisa linda Olha esse combo Olha isso Brutalhante Na sua cara Tem que aperfeiçoar sua técnica Que foda, véi Nessas horas dá vontade até de comprar O... o ADLC, véi Mas não, né, cara Não vou comprar, véi Já vou ter... Lutadores agora Não vou comprar, cara Mas dá vontade de dar Porque esse lutador aqui é muito massa, véi Muito massa mesmo Essa é outra variação dele aqui agora Mestre bêbado Tá Nossa Nossa Aqui tem brutal de fase, hein, galera Dá pra fazer Toma Toma Vamos nessa Muito massa isso aqui, véi Toma Vem Vamos lá Toma Babaca Vem cá Ah Errei Bosta Na vida Vamos lá E esse golpe dele aqui Que tá Muito bom, véi Olha isso Ele é muito rápido, véi Toma É agora, hein Toma Brutality aí pra vocês também De novo, galera Nessa última luta aqui Eu vou tentar fazer Um fatality dele Tem que aperfeiçoar sua técnica O Raichel Vence Me desculpe Muito foda Esse personagem aqui Eu adorei, véi Muito bom Iron Black Beleza Vamos lá Vamos ver a variação dele aqui agora Chute voador Tá Olha aí Que maneiro Que massa, véi Beleza Beleza Toma 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 Beleza Eu quebrei alguma coisa Belezura Vamos tentar fazer o Brutal Ou um fatality dele aqui agora Nossa, que foda Ele é muito rápido Caralho Toma X-rayzinho aí pra você De graça A mostra A mostra é grátis Nossa Que foda Velho Na moral Beleza Vamos lá Vamos ver o O fatality dele Próximo Pra trás Pra frente Pra baixo Triângulo Pra trás Pra frente Triângulo Beleza Colocou A striper pra fora Mesmo Caralho Caralho Mano Foda Vamos lá Sub-zero É o novo lotador Que a gente vai usar agora Não sei qual que é Vamos lá Haha Ai sim Velho É o Leatherface Mano Nossa Ele é bem lento Velho Olha isso Nossa É muito lento Tô acostumado Ai Tô acostumado Com Nossa Bom tio Veia Nossa Olha isso É muito lento Ai Toma X-ray Nossa Brother Nossa Mano Que foda Vamos lá Vamos tentar Ver uns golpes Aqui Boa Dá pra combar Isso aqui Toma Vamos ver o agarrão Agarrão Quero ver o agarrão Ah o agarrão é esse aqui Beleza Já era Vamos fazer o fatality dele É Pra frente Pra trás Pra baixo Quadrado Tá Pra frente Pra trás Pra baixo Quadrado Que beleza Cara Caralho É a melhor torre viva Que eu já joguei Velho Tô me divertindo Pra caralho Velho Na moral Ficou teu reptile Agora E deve ser outra variação Do Do Leatherface Vamos nessa Corte Corte No ventre Tá Vamos pensar Opa Ok Toma Toma Beleza Calma Beleza Aí embrasou Aí o Toma 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 Nossa Já era Vamos testar Outro Atality Aqui Pra frente, pra trás, pra baixo, pra frente e X, tá? Pra frente, pra trás, não, o quê? Pra trás, pra frente, pra baixo, pra frente, tá? Pra trás, pra frente... Já era. Nossa, mano. O Leatherface vence a fatalidade. É, ó. Ele tá de terno. Ai, caralho. Moça bonita o nome da... Ah, a variação dele, mano. Caralho, mano. Na moral. Ai, viacho. Ai, viacho. Caralho. Já era. Deixa eu ver se tem um... 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 Brutality diferente pra gente fazer aqui. Disponível em todas as variações. O jogador precisa manter pressionado pra trás durante o golpe final. O golpe final deve ser um arremesso, tá? Beleza. Tá. O golpe final tem que ser o arremesso, beleza. Eita, que embrasor aqui, viado. Eita, cuzão. Eita, cuzão. Toma. Então, beleza. Tem que ser o agarrão. Toma. Vou dar o agarrão aqui só pra testar. Vamos ver se vai encerrar agora. Não vai. Agora vai. Vamos lá. Caralho. Ah, não fez. Não fez, porra. Não fez. Vou ficar devendo, cara. Vou ficar devendo o Brutality dele, velho. Mas beleza. Vamos lá. Vamos pro próximo. Leatherface vence. Leatherface vence. Kano. Beleza. Agora, quem? Será que é o Triborg? Que vai usar? Não sei. É ele mesmo. Por que tá me olhando? Você não tá meu amigo? Kano. Caralho, que foda. É o Sector. É o Sector. Caralho, que bom, mano. Caralho. Olha. Ele era muito bom no Mortal Kombat 9, velho. Toma. Vamos lá. Vamos lá. Olha o teletransporte. Toma. Vamos fazer o Fatality dele, então, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Holy shit, que foda. Toma. Olha a redinha. Olha que saudade da rede. Toma. Toma. Caralho. Eu tava sumindo. Toma. Toma. Vamos lá. Errei. Puta que pariu. Toma. Boa. Vamos lá, Sérgio. Vamos lá. Cyrax. Toma. 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 Eu vou. Beleza. Qual que é o próximo Fatality? Caralho. Tryborg é o smoke, velho. É o smoke. Que foda. Toma. Vamos lá Eita Eita, cruzão Toma X-Ray Ai Boa Vamos lá Deixa eu ver aqui Qual que é Vamos ver se a gente consegue Encher a barra Ai Ai, doeu, hein Vamos ver se a gente consegue Encher a barra aqui, galera Vamos lá Vamos lá Senão eu não ia conseguir encher, não Vamos nessa Beleza Beleza O golpe final tem que ser o O golpe final tem que ser o O X-Ray Então não posso esquecer, velho Foi Olha o brutalite aí pra vocês Que foda Olha que foda isso, mano Caralho 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 Muito foda Beleza, agora Descerador É o alien, porra Olha que rápido Caralho Mano, que foda Olha, ele é muito rápido, velho Beleza Calma Calma Rápido, velho Na moral Na moral Tamo nessa, então Vamos ver o X-Ray Deve ligar de uma vez Que me lembrou Tamo nessa, então Caralho Vamos ver Vamos ver o fatality dele Caraca Boa Ué, essa fase aqui é nova, velho Esse mapa aqui é muito louco, velho É clássico isso aqui Beleza Toma Vamos lá Eita, cuzão Toma Vamos lá Última luta É a que é contra o Quan Chi Ai, doeu, hein Porra Toma, otário Caralho Cara chato Mano Mua A A E